Eu queria começar falando uma frase, na verdade, um pensamento de Kafka, que mais ou menos fala, introduz um pouco aquilo que eu vou conversar com vocês hoje, que é o seguinte, a partir de certo ponto, não há mais retorno. E é esse ponto que precisa ser alcançado. Isso me ajuda a introduzir a vocês a história do projeto chamado Eu Sou Gay. Na verdade, apesar de ter nascido com esse nome de projeto já na internet, essa foi uma iniciativa cujo pensamento inicial não era assim tão organizado e sistemático como a palavra projeto exige. Ela nasceu de um desabafo. O que aconteceu foi que no dia 12 de abril deste ano, eu fiz aquilo que as pessoas podem fazer hoje e devem fazer hoje quando elas têm vontade de compartilhar uma ideia, uma opinião com amigos ou mesmo com desconhecidos. Eu criei um blog, joguei um texto lá e apertei naquele mágico botão de publicar. Bem, esse texto, ele era resultado de uma ideia que vinha sendo maturada na minha cabeça, na verdade, de um incômodo que vinha sendo maturado na minha cabeça, toda vez que eu via notícias e principalmente comentários de internautas relacionados a ódio a pequenas minorias, minorias políticas no Brasil. Fossem elas de negros, de mulheres, índios e, mais recentemente, de nordestinos e de gays. No caso dos gays, e aí quando eu falo gays, eu dou conta de toda aquela sigla LGBT que o movimento gay usa hoje. No caso dos gays, a coisa se tornava um pouco mais latente para mim, porque de todas essas minorias que eu falei agora, e eu poderia citar várias outras, essa é a minoria que hoje, onde a gente vive, é a que menos tem direitos que são essenciais a qualquer ser humano. Não falo nem cidadão, é o ser humano. Direito que vai desde você poder dar a mão à pessoa que você ama na hora que você está andando na rua, até o direito de você poder dividir o patrimônio com a pessoa, com quem você passou anos da sua vida construindo afetivamente uma história. Acima disso tudo, para mim era muito paradoxal imaginar que existem pessoas que se sentem no direito de odiar e reprimir outras porque essas outras pessoas amam. Você odeia alguém porque alguém ama. Isso, para mim, era muito contrassenso. Então, nesse dia 12 de abril, o estopim para que esse texto tivesse sido criado foi o assassinato de uma menina no interior de Goiás. Essa menina tinha 16 anos e ela foi assassinada pelo pai da namorada dela, porque ele não admitia a relação entre elas e resolveu encerrar o assunto com um crime. E, na verdade, esse crime, ele foi somente mais um dos crimes, e os crimes continuam acontecendo até hoje, e que me fez, enfim, que me motivou a escrever um texto em que eu pedi às pessoas para que, a partir daquele momento, elas entendessem que ser gay ali era ter o seu direito interrompido. E que ser gay devia ser um posicionamento político que, a partir de agora, a gente deveria adotar também, independente da sua orientação sexual. Seria algo que deveria ser transversal, a questão da orientação sexual, a questão da identidade gay. E, de uma forma muito surpreendente para mim, as pessoas entenderam essa mensagem. Eu pedia que as pessoas mandassem fotos para o e-mail que eu criei do projeto, com uma mensagem bem simples, que se chamava Eu Sou Gay. Podiam ser homossexuais, heterossexuais, vovôs, crianças, enfim, gente de todo lugar do país e até fora deles, se soubessem ler português, mandassem uma foto para a gente com essa mensagem simples e afirmativa. Eu sou gay. E essas fotos seriam selecionadas para um vídeo. Esse vídeo foi publicado no último dia 6 de julho. E, bem, era isso. A ideia era bastante simples. E que esse vídeo fosse, enfim, repercutindo entre as pessoas, que as pessoas tivessem acesso. Ele está na internet. Eu confesso que, para vocês, naquele momento em que eu publiquei aquele texto, no dia 12 de abril, eu vi o copo meio vazio. Eu não vi o copo meio cheio. Eu estava muito angustiada. Eu estava um tanto pessimista com a humanidade. Mas a resposta que o projeto teve foi tão automática e tão enorme, tão gigante, no mesmo dia que eu publiquei o texto no blog, essa hashtag Eu Sou Gay virou o número 1 Trending Topic Brasil. E ela voltou a ser Trending Topic Brasil no dia em que o vídeo foi publicado. Então, assim, era bastante volumoso. As pessoas começaram a mandar fotos imediatamente e mandar textos e mandar mensagens. E eu fiquei muito emocionada com tudo aquilo. Eu vi que outras pessoas estavam sentindo, mais ou menos, no mesmo lugar de incômodo em que eu estava. E, bem, na verdade, eu não quero me alongar muito sobre minhas motivações pessoais para criar esse projeto. Eu quero falar das motivações coletivas e o motivo pelo qual eu acho que o projeto fez sucesso. Porque, depois que eu vi aquela resposta, e que era uma resposta muito boa, eu comecei a me perguntar por que isso fez sucesso. Por que deu certo? Porque eu poderia muito bem ter publicado esse texto e ele ter circulado entre um círculo de amigos, enfim, conhecidos, e a gente ia ficar discutindo aquilo em mesa de bar. Mas chegou a um público muito maior do que eu esperava. Entre o dia 12 de abril e o mais ou menos começo de maio, que era o deadline para as pessoas mandarem as fotos, o imediatamente do projeto recebeu cerca de 2.500 imagens, que era muito acima do que eu podia esperar. Tanto é que eu não consegui colocar 2.500 imagens num vídeo. E aí eu comecei a me perguntar por que que fez sucesso, por que que deu certo. E eu acho que duas palavras me ajudam a explicar não somente por que essa coisa deu certo, como eu acho que, a partir de agora, elas podem ajudar também a vários outros movimentos, principalmente esses ligados a minorias sociais, minorias políticas, minorias que têm seus direitos cessados, que podem ajudar esses movimentos a entender como elas podem aglutinar várias pessoas. A primeira dessas palavras é aquilo que está na frente da gente. Está tão na cara da gente que a gente não consegue enxergar. Parece aquela paisagem da cidade, que é uma paisagem linda onde você mora, que como você passa por ali todo dia, você já nem percebe que ela existe. O cotidiano sublima a beleza da paisagem. E essa palavra se chama visibilidade. Bem, a partir de agora a gente vai começar a ver essa visibilidade. Visibilidade é algo que hoje faz parte do nosso cotidiano, principalmente se a gente participa de redes sociais online. Quem participa de redes sociais online sabe que a coisa mais importante do mundo hoje em dia é você poder compartilhar as coisas. Você compartilha a música que você gosta de escutar, você compartilha os filmes que você assiste, você compartilha receitas que você gosta de fazer em casa. E as pessoas se sentem cada vez mais carentes de mostrar e se expor, mostrar os seus rostos, mostrar a cara. Isso acontece a toda hora no Facebook, isso acontece a toda hora no Instagram, as pessoas ficam postando suas fotos, elas sentem uma carência. Porque há uma carência de você se sentir reconhecido, de você ter um entendimento do outro. Isso é natural da gente. Então, essa visibilidade, o que a gente faz? A gente passa boa parte do dia, eu trabalho com internet, eu sou jornalista, eu passo boa parte do dia, e eu acho que várias pessoas fazem isso também, compartilhando coisas. Enfim, eu passo links de opiniões que eu tenho, eu passo links de músicas que eu escuto. E nesse processo, a gente compartilha também quem a gente é, quem nós somos. O que acontece é que nessa sociedade do descarte que a gente falou ainda hoje aqui, a gente termina jogando muito fora isso que a gente compartilha. Há uma produção de conteúdo aí que a gente não percebe, mas que ela existe. A gente começa a criar conteúdo daquilo que a gente gosta, daquilo que nós somos. Esse conteúdo, ele é jogado fora. Tem um pesquisador da Universidade de Nova York chamado Craig Schurke, que ele chama essa produção de conteúdo de excedente cognitivo. Excedente, já está falando, é um excedente que facilmente a gente descarta. E a gente precisa começar a reciclar esse nosso excedente cognitivo e começar a fazer dele também um compartilhamento cívico, porque nós temos opiniões cívicas a respeito do mundo. E cada vez mais as pessoas meio que se sentem na obrigação de ter essa opinião cívica. Então, acho que é um momento mais do que oportuno da gente aglutinar essas pessoas que têm essas ideias e que ficam jogando essas ideias, algumas muito boas, outras nem tanto. Mas é o momento da gente aglutinar essas pessoas em função desse compartilhamento cívico. Por quê? Como a gente tem essa carência de mostrar o rosto, e isso é muito do momento que a gente vive hoje de internet, eu falo, esse ato de mostrar o rosto faz parte também, por mais óbvio que isso possa parecer, de um movimento de você dar visibilidade a identidades que são diariamente negadas. A identidade gay, como a identidade do negro, a identidade do nordestino e várias outras, são identidades diariamente negadas, negadas de direitos que são essenciais para as pessoas. Quando você dá rosto a isso, você quebra com essa lógica. E aí eu chego à segunda palavra, que eu acho que explica muito, na verdade, que explica a maior parte do sucesso do projeto Eu Sou Gay. Essa segunda palavra se chama afirmação. A gente sabe que boa parte das palavras que são associadas hoje aos movimentos sociais ligados às suas minorias, elas são palavras cuja raiz semântica é negativa. Enfim, eu posso citar algumas aqui. Homofobia, misoginia, preconceito, racismo, ódio. Todas essas palavras, elas emulam uma negação. E é natural que os movimentos sociais, eles surjam, você só surge a corda e desperta para um movimento social quando você precisa negar aquilo que lhe é negado. É um pensamento um pouco hegeliano isso, que você afirma na negação da negação. Mas, a partir do momento em que você diz Eu Sou, qualquer resquício de negação vai aos poucos se esvaindo, ele vai desaparecendo. Porque você está afirmando uma coisa muito forte ali. Porque ser todos os seres vivos são, mas o que nos faz humanos, a nossa qualidade, é entender que somos. E tem muita gente hoje que não entende que é. Entender que é é muito importante. E a história do Eu Sou Gay, curiosamente, ela foi introjetada rapidamente pelas pessoas. Isso não está no texto que eu publiquei no dia 12 de abril. Mas eu acho que havia alguma coisa orgânica ali, que as pessoas entenderam que aquele era um projeto não apenas de afirmação, como era afirmativo. era um projeto positivo, um projeto para cima, alegre. Tanto é que a maior parte das fotos que a gente recebeu foram fotos de pessoas sorrindo. Era muito comum a gente receber fotos de pessoas sorrindo. A gente recebeu, enfim, zilhões de fotos. Nesse processo de receber as fotos, a gente recebeu também alguns textos, porque várias pessoas explicavam por que mandavam as fotos. alguns textos eram curtinhos e tal, só meio que agradecendo a oportunidade de poder estar participando ali. E alguns textos eram grandes. Terminei selecionando alguns textos e em um em particular me tocou muito esta semana, porque ele consegue compilar, em um parágrafo só, essas duas palavras que eu citei hoje. visibilidade e afirmação. Esse texto foi enviado por um menino que tirou várias fotos ao lado dos seus amigos e, enfim, no meio dessas fotos ele mandou um arquivo de Word em que ele explicava por que ele se sentiu motivado a participar do projeto. E ele confessou que, no começo, ele não queria tirar foto porque ele é gay e ele achava que aquilo ali, enfim, ia tomar uma dimensão nacional como realmente tomou e que ele teria medo de colocar foto dele com uma afirmação tão forte como essa. Mas aí ele terminou sendo convencido por uma amiga a participar do projeto e aí ele explica nesse texto todo o processo dele de sair do armário, os momentos mais dolorosos, os momentos mais felizes. E aí ele explica que hoje ele é uma pessoa, enfim, bem resolvida com isso e tal. E, no final, ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês o que ele fala porque eu acho que nada pode superar isso daqui. E eu acho que explica muito todas as motivações coletivas do projeto. Para contar para os outros que eu sou gay, eu tinha que dizer as três palavras mais difíceis da minha vida. Até hoje, eu ainda tenho dificuldade em dizê-las. Então, eu uso variações. Eu pego meninos, eu não curto meninas, eu fico com caras, eu sinto atração por homens, eu fico com pessoas do mesmo sexo. Para dizer essas três palavras, eu sou gay, até hoje eu travo. Para mim, ela implica tanto mais coisa do que qualquer uma das variações que nós possamos utilizar para revelar a nossa orientação sexual. Até hoje, quando eu vou contar para alguém, mesmo com minha família sabendo, todos os meus amigos sabendo, mesmo estando bem resolvido, eu tenho medo. Eu queria que chegasse o dia em que eu simplesmente não tivesse mais que dizer ou que simplesmente não fosse mais me importar. Enquanto houver as agressões que nós temos visto, todo tipo de preconceito e homofobia, esse dia não vai chegar. E é por isso que eu participei da campanha. Para que o cartaz que eu seguro na foto e as palavras contidas nele passem a ser naturais não somente para os outros. Esse menino é esse menino aqui do centro da foto que eu estou falando. Eu queria que chegasse o dia em que simplesmente não tivesse mais que dizer ou que simplesmente não fosse mais me importar. Enquanto houver as agressões, esse dia não vai chegar. E é por isso que eu participei da campanha. Para que o cartaz que eu seguro na foto e as palavras contidas nele passem a ser naturais não somente para os outros, mas também para mim. E que ser gay não seja algo que me defina, seja apenas mais uma característica de tantas qualidades que nós temos. Então, quando o amigo criar coragem e conseguir dizer para você eu sou gay, sabe que para ele é como se ele estivesse dizendo eu te amo. São as três palavras mais difíceis que ele irá dizer em toda a sua vida. Meus amigos que tiraram a foto comigo não estavam dizendo eu sou gay. Estavam dizendo eu te amo. Eu acho que, além disso, somente um pouco do vídeo que a gente fez pode explicar para vocês. Obrigada. Música Sou de Vânia e de Vênus Eu sou de Pedro e de Marta Eu sou de Lia, sou de Leão Sou de Peixes e de Íris Eu sou da Terra e vivo a vida Eu sou de Vera, sou de Verão Sou de Maia, sou do Tempo De Amoras e Moreno Sou da Selva, sou do Amor Sou da Praia e da Pista Da Avenida mais paulista Eu também sou do Arcoador Sou do Mato do Interior De Tarumansão, Salvador Sou de Lua, também sou do Sol Somos muitos universos Somos loucos e serenos De todo o mundo e queremos paz Somos muitos universos Somos loucos e serenos De todo o mundo e queremos paz Lá, também sou do Amor Lá, também sou do Amor Sou de Vânia e de Vênus Eu sou de Pedro e de Marta Eu sou de Lia, sou de Leão Sou de Peixes e de Íris Eu sou da Terra e vivo a vida Sou de Vera, sou de Verão Sou de Maia, sou do tempo de Amoras E Moreno, sou da Selva, sou do amor Sou da Praia e da Pista Da Avenida mais paulista Eu também sou do ar, do ador Sou do mato do interior De Tarumã e São Salvador Sou de Lua, também sou, sou Somos muitos universos Somos loucos e serenos De todo o mundo e queremos paz Somos muitos universos Somos loucos e serenos De todo o mundo e queremos paz Eu também sou do ar, do ador Obrigado por assistir